Olá pessoal, eu sou o Uda Vidal do Projeto Bordadeiras Nomades e desta vez nós vamos bordar esta toalhinha aqui com este raminho aqui. A Anne riscou esse ramo com muito carinho para que vocês possam aprender e possam bordar. Então agora nós vamos ver aqui o tipo de ponto que vamos utilizar neste raminho. Aqui nós usamos o fio de miada, porém abrimos o fio e utilizamos só três fios na agulha. A agulha utilizada foi uma agulha número 6. Este risco vai estar na comunidade do canal, né? É grátis, quem quiser pode pegar lá para bordar. Também vai estar na nossa página no Bordadeiras Nomades no Facebook. Pontos utilizados serão estes, ponto margarida, nas florzinhas, né? Ponto cruzado no cabo ou espinha de peixe. Esse ponto tem vários nomes, né? Então eu prefiro ponto cruzado ou ponto russo. Aqui na folhinha vamos utilizar o ponto caseado. Aqui o nó francês e aqui nos cabinhos o ponto haste, ok? Bora lá bordar, espero que vocês gostem, comente, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Aqui na florzinha vamos iniciar pelo avesso. Entramos na tramazinha da toalha com a agulha igual aqui, ó, para prender o fio, mas sem passar para o lado direito, ó. Puxamos, voltamos com a nossa agulha, entramos de novo na tramazinha, sempre cuidando para não vir para o lado direito. E aqui, ó, podemos cortar o excesso do fio aqui no avesso. No direito, nós vamos fazer pequenos pontos margarida, saindo do centro para a beiradinha. Desta forma. Volta no centro. Fio para cima. Vai até a ponta da pétala. E vai para o avesso. Perguntam para nós, várias vezes, com o que que nós riscamos. A Anne risca com a canetinha fantasma, na cor azul ou preta. Às vezes, quando o tecido é claro, risca com rosa, cores assim. Terminada uma florzinha, é só a gente passar para a outra, que como está pertinho, a gente passa aqui para a outra, bem no meinho, ó. São flores bem pequenininhas, não ajuste muito o ponto, para não prender demais. Aqui, eu estou usando três fios de miada na agulha. É um fio mesclado, por isso, vocês veem uma parte dele num azul bem clarinho e uma outra parte num azul mais escuro. Para quem não sabe, moramos em uma casinha de lata, que é uma Kombi, e moramos na beira da rua. Isso quer dizer que barulho de carro, moto, pessoas falando, é normal. Ó, passamos para a seguinte, sempre pegando no meinho da flor. Vai ficando assim as nossas florzinhas. Nosso projeto Bordadeiras Nômades visa ensinar pessoas a aprender bordado livre. Então, vamos ter sempre raminhos simples, bordados não muito elaborados, que é para o aprendiz. Procuramos ensinar todos os pontos de bordado, porém, de uma forma simples, para que a pessoa possa aprender e executar. Volte sempre ao centrinho aqui, sim, ó. Igual está a agulha aqui, ó. Por quê? Porque nessas florzinhas não terá miolinhos. São florzinhas que são bem pequenininhas, que ainda não têm miolinhos. Ó, vamos bordando as florzinhas assim, o nosso avesso vai ficando desta forma aqui, ó. Sem nó, sem ponto e sem fios compridos, atravessados. Porque eles ficam sempre próximos da flor. Porque a gente procura sempre pular para a flor seguinte, de forma que não fique longe uma da outra. O risco vai estar na comunidade aqui do canal e também na nossa página Bordadeiras Nômades no Facebook. Todos os riscos, quando bordamos e tem um risco elaborado assim, um risco diferente, a gente sempre coloca aqui no canal, na comunidade do canal e colocamos também na página Bordadeiras Nômades no Facebook. Nós não vendemos risco. Os riscos são gratuitos. Para quem está aprendendo, é só pegar o risco e reproduzir o bordado de acordo com o vídeo. Claro, eu não falo cores, eu não dou sugestão de cores, porque o bordado é livre. Porque cada um borda na sua cor de preferência. Então, eu nunca digo, ah, bordei com essa cor ou aquela cor. Não. Eu acho bonito uma cor. A Anne, acha bonita, outra cor. A Maria, gosta de outra cor. E assim vai. Por isso o nome é Bordado Livre. Porque dessa forma, cada um borda na sua forma de ver. Então, as florzinhas, este raminho é só isso, gente. Ó, uma pétala pequenininha, com um ponto margarida pequenininho, sempre saindo no meio da pétala. Que não tem mistério para aprender. É um trabalhinho bem simples, que dá para qualquer pessoa fazer. Você, se não tem na sua cidade onde comprar fio de bordado, o fio de costura também dá para bordar. E fica tão bonito quanto este. Fica a mesma coisa. Já bordamos aqui as florzinhas bem tranquilamente. E vamos... Parar com a florzinha aqui. Eu vou terminar as florzinhas e vamos voltar para bordar o cabo. O cabinho aqui do ramo, ok? Para fazer aqui o cabinho, nós vamos usar o ponto cruzado, ou ponto russo, ou ponto espinha de peixe, como falam, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Dois pontinhos. Ó, minha agulha não tá no avesso. Pego só a trama da toalha por cima. Puxo o fio. Dou um ponto bem pequenininho. Prendi o fio. Agora aqui, eu vou trabalhar com a agulha sempre para cima. Ó, um ponto curto. Do outro lado, a mesma coisa. Um ponto curto. Sempre assim. Esquerda, direita, esquerda, direita. Pontinho curto. Ele pode ser feito mais fechado, pode ser feito mais aberto, depende de você. Você quer bem coberta a área, você trabalha o ponto bem fechadinho. Você não quer cobrir bem a área, quer deixar mais aberta, você trabalha o ponto mais aberto. A essência é só essa. Não existe mistério neste ponto. Ele também é chamado, é um ponto com vários nomes. Porque ele também é chamado de ponto sombra, quando ele é feito no avesso de um tecido fininho. E do lado direito, fica aparecendo só os pontinhos das laterais. E fica a sombra da cor do fio no tecido. Por isso, o nome ponto sombra. Mas quando usado pelo lado direito, também é chamado de ponto russo, ou ponto cruzado, ou espinha de peixe. Então, se na sua região o nome é diferente, do ponto russo, não estranhe. É normal. Como podem ver, não existe mistério com o nome. A ponta da agulha é sempre para cima. E sempre de um lado e do outro, o pontinho curto. Se você gostar do nosso trabalho, curta, compartilhe, envia o vídeo para um amigo ou uma amiga que goste de bordado e tenha vontade de aprender. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentáriozinho. Não seja um participante fantasma. Passou por aqui? Deixe um comentáriozinho, um coração, um pontinho, uma vírgula, não importa. Mas para o YouTube isso é importante. Porque é através dos likes e dos comentários, que a máquina que o YouTube é, entende que o vídeo é importante e que vai ser útil para outras pessoas. E dessa forma, ele mostra o vídeo para mais pessoas. Ele envia o vídeo para mais pessoas. E com isso, ajuda aqueles que querem aprender e não conhecem o canal. A pessoa quer aprender, não sabe que o canal existe e recebe a indicação através do YouTube. Mas isso depende somente de você. Porque é o seu comentário, é o seu like que faz isso. Porque se o vídeo não é comentado, tem pouco like, a máquina entende que o vídeo não é interessante e não indica para ninguém. Vê como o pontinho da gente vai ficando, ó? Vai ficando bem lindinho. Vai ficando um trançadinho. Por isso que alguns chamam ele de espinha de peixe. Aqui no finalzinho, ó. Damos o pontinho. E continuamos descendo normalmente, ó. Usando três fios na agulha. Tô usando uma agulha número seis, porque eu sei que sempre perguntam. O que eu sempre digo pra vocês, o número da agulha não é o importante. Ó. Fiz o último ponto, né? Eu não tenho mais pra onde ir. Não vou cruzar de novo. Então, eu venho, passo por cima do último fio e vou para o avesso. O nosso avesso, deste ponto, vai ficar assim, ó. Pontinho de um lado, pontinho do outro. Eu venho com a minha agulha, passo pelos pontos que existem. Dois. E volto nos mesmos pontos. E está arrematado. Nosso cabinho vai ficar desta forma. Agora, eu vou voltar fazendo estes cabinhos aqui no ponto haste. Aqui no galinho, vamos fazer o ponto haste dos galinhos. Então, vamos entrar com a nossa agulha aqui e ir levando ela entre a trama da toalha até ali na ponta. Puxamos até sumir ali. Então, iniciamos o ponto. Voltamos aqui atrás. Saímos lá na frente. O primeiro ponto está pronto. Agora, é o mesmo processo. Atrás, fio para o lado. Um ponto aqui atrás, voltando sempre no ponto inicial. Não esquecer que quando iniciamos o ponto haste com o fio virado para um lado, ele vai terminar com aquele fio virado para aquele lado. Não importa para que lado você iniciou, mas é importante que ele permaneça sempre daquele lado. Os cabinhos são bem pequenininhos. Terminado o cabinho, a gente vem pelo avesso, entra nos fios que já existem. Prende bem o teu fio. E pode cortar. Agora, nós vamos fazer o cachinho de flor. Aqui, ó, nosso cachinho de flor, eu vou pegar o fio aqui no avesso, vou entrar na trama da toalha. Faço um ponto pequeno, pegando a mesma trama. E aí, eu vou para o direito em uma marquinha, ó. Aqui, o nosso famoso nozinho francês. Eu já ensinei várias e várias vezes, mas é sempre bom ensinar bem explicadinho, porque tem sempre pessoas novas chegando ao canal. O fio seguro, venho com a agulha ponta para cima, enrolo uma, duas, três vezes. E volto a ponta da agulha lá para onde sair o fio. O vento não quer deixar eu bordar, galera. Então, a gente puxa a agulha. Vocês não viram nada, porque o vento também não quer que vocês vejam. Tampou. E saímos para o próximo pontinho da marcação da flor, ó. Fazemos o mesmo processo. Seguramos o fio. Outra vez, segurando o fio. Agulha com a ponta para cima. Uma volta, duas, três. Por que três? Porque eu quero que os meus botõezinhos de flor fiquem em volume. Fique altinho. Então, eu coloco três voltas. Gente, eu já fechei até a porta da Kombi para ver se o vento deixa a gente fazer as coisas, mas ele hoje está teimoso. Então, de novo. Uma, duas, três voltas. Segura o fio, volta com a agulha lá pertinho de onde o fio saiu. Cuidando para não entrar no mesmo lugar. Se você entrar no mesmo lugar, você desmancha o ponto. Tá? Segura o fio e só solta quando a agulha puxa. Sempre saímos, né? No pontinho que está marcado. Subimos a agulha. Seguramos a agulha com a ponta para cima. Uma volta, duas, três. E levamos a agulha lá. Observe que eu continuo segurando o fio, eu não solto. Levo lá pertinho de onde o fio está. Coloco a ponta da agulha no tecido. Continuo segurando aqui e dê a sua agulha. Ó. Dessa forma, não há mistério algum em fazer este tipo de ponto. O nó francês. Vamos fazer mais um junto. Fio seguro. Agulha com a ponta para cima. Uma, duas, três. Vira a agulha. Desce ela pertinho do fio onde você saiu. Puxa esse fio um pouquinho para ajustar na agulha. Segura e desce a agulha. Só solta o seu dedo quando a própria agulha puxar. Ó. Assim. Ok? Então, vou terminar de fazer o cachinho e já volto. Aqui, eu saí do avesso para o direito. Vou jogar o fio para cima e nós vamos fazer a nossa folhinha com o ponto caseado. Sempre entrando aqui no início. Ó. Joga o fio para cima. Volta aqui embaixo. E assim você vai acompanhando o risquinho. Chegou lá em cima. Você vira um pouquinho o seu trabalho. E continua, ó. Aqui embaixo, no mesmo lugar, no buraquinho. O seu fio sempre para cima. E vem voltando acompanhando o risquinho, ó. O risquinho tá bem aqui, ó. Cuide para não puxar muito o fio, para não enrugar o seu trabalho. Ó, cheguei aqui no final. Terminou o risquinho. Eu vou para o avesso do lado de fora do ponto. Como eu estou perto aqui da outra folha, o que eu faço? Passo o meu fio por dentro deste ponto, por uma trama da toalha e por dentro do outro ponto. E volto para o direito, aqui na pontinha da folha. Daqui, o processo será o mesmo, ó. O fio para cima. Entro com a roupa aqui. Saio no risco. Seguro o fio para cima. Volto embaixo no mesmo lugar. Não dê o ponto muito grudado um no outro, para não ficar feio, não ficar acavalado. Dê um espacinho Para que fique bem bonitinho e mostre o ponto. Para quem observou que eu estou bordando sem o bastidor, é porque essa toalha, ela tem uma trama muito boa, muito bem fechada. E ela é bem firme. Então, dá para a gente segurar bem, fazer o ponto de forma que não vai ficar enrugando. Enrugando... E nem repuxado. Por isso é que eu estou trabalhando sem o bastidor. Mas se você achar que o seu trabalho pode ficar repuxado ou enrugando, coloque no bastidor. Esse risquinho, a Anne riscou ele pequenininho, para nós bordarmos nessas toalhas de lavabo. Mas você pode aumentar o risco, se quiser, para que as flores fiquem maiores, as folhas fiquem um pouco maiores. Para você bordar em outra coisa. Aqui, a intenção é que fosse realmente pequenininho. Ó, aqui para o último pontinho aqui, ó. Mesma coisa. Ó, tá vendo? A tua folhinha fica assim. E aqui eu vou para o avesso, do lado do ponto. Ó. A folhinha vai ficar dessa forma aqui, ó. Fica bem lindinha. Aqui no avesso, eu vou arrematar usando os próprios pontos da folha, ó. Passo duas vezes. Passo três. E posso cortar. Agora, vou fazer essas outras folhinhas aqui, e volto para a gente encerrar o vídeo, tá bom? Vamos fazer mais essa aqui junto, que é a última folhinha, né? Pega embaixo, pega meu risco. O fio sempre para cima. Essa folhinha fica muito bonitinha. Ela fica bem lindinha. Aqui fizemos a metade da folha, viramos para o outro lado, e aí vamos descer, em vez de subir. Ó. Começamos a descer. Se você gostou, não deixe, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com um amigo, uma amiga, para que mais pessoas possam aprender. Ó, feito o último pontinho, vamos para o avesso do ladinho. Nossa folhinha vai ficar desta forma, ó. Fica muito fofa. No avesso, aproveitamos os pontos que já existem, e fazemos o nosso arremate. Duas. Três vezes. E cortamos. Ficará, sim, o risquinho da nossa toalha. Beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.